História da Chanel Para mais um texto sobre histórias de grandes empreendedores e grandes marcas, temos os acontecimentos sobre Coco Chanel. Uma marca criada por Gabriel Bonhour Chanel, que bem jovem já foi responsável pela criação de uma marca que iria cair no gosto de toda mulher e se tornar um símbolo de luxo e riqueza. Afinal de contas, quase todas as mulheres sonham em possuir um look constituído da Coco Chanel. Roupas, sapatos, perfumes, bolsas, cintos e detalhes tão bonitos que causam admiração de qualquer pessoa. Porém, não foi do dia para a noite que Gabriel conseguiu criar a sua renomada marca. Foi preciso muito trabalho duro e longos anos de espera, mas valeu a pena, pois hoje em dia a sua criação se tornou um ícone da moda, e com certeza ela se orgulhou de tudo até o último dia de sua vida. Se você está se perguntando como surgiu a Coco Chanel e qual foi o segredo para o grande sucesso da empresa, esse vídeo é para você, pois vou contar tudo sobre a história dessa grande marca de grife. Então já se prepara para conhecer toda a trajetória de sucesso de Gabriel Bonhour e da Chanel. Vamos começar a história desde o início da vida da criadora. Nascimento e infância de Gabriel Bonhour Chanel Dia 19 de agosto de 1883, em uma cidadezinha chamada Salmour, localizada no interior da França, nascia a mulher responsável por criar a maior empresa de roupas e artigos de luxo, Gabriel Bonhour Chanel. A jovem nasceu filha de Jeanne de Vaux, que na época tinha apenas 19 anos e trabalhava como lavadeira e costureira. Seu pai era um vendedor de roupas e vinho chamado Albert Chanel, que tinha 8 anos a mais que sua esposa, ou seja, possuía 27 anos. Durante os primeiros anos de vida de Gabriel Chanel, ela foi cercada de muita pobreza, desafios e alguns preconceitos da época, o que certamente gerou uma infância com alguns traumas e tristezas. Um dos primeiros desafios que Gabriel teve que enfrentar em sua infância foi seus pais não serem oficialmente casados. Durante o século XIX, ter filhos sem ser casado na igreja era algo incomum e visto com maus olhos. Sendo assim, a menina já teve que passar por muitos julgamentos por esse fato de sua vida, porém isso seria o de menos durante todos os desafios que ela teria que enfrentar. Quando completou seus 12 anos, sua mãe faleceu devido a uma crise de asma, o que deixou Gabriel e suas duas irmãs, Julie e Antoine, aos cuidados do pai. Porém, como seu pai trabalhava demais vendendo suas roupas, vinhos e artigos, ele não possuía tempo suficiente para cuidar das três meninas, o que fez com que ele tomasse a decisão de colocá-las em um orfanato de Albazine, localizado na comuna francesa. A vida de Gabriel Bonhour Chanel no orfanato Certamente, ser colocado em um orfanato pelo próprio pai não foi uma experiência boa, principalmente após ter perdido sua mãe. Então, durante muitos anos, Gabriel e suas irmãs viveram à espera do seu pai voltar para buscá-las, pois assim ele havia prometido no dia que as deixou em Albazine. Porém, infelizmente, o pai das meninas nunca mais voltou, e elas tiveram que aprender a conviver na rotina criada pelas freiras do orfanato e a cuidarem umas das outras, pois agora eram a única parte da família que restava. As freiras que tomavam conta do abrigo eram distantes e frias, o que tornava o ambiente apático e nada familiar. Porém, isso não fez com que Gabriel se tornasse alguém negativa e mal-humorada. Segundo a criadora da Chanel, uma criança exploradora e independente se tornaria um adulto forte e resistente, conseguindo enfrentar a vida como ela é. Saída do orfanato e o primeiro emprego de Gabriel Bonhour Chanel Gabriel conseguiu sair do orfanato apenas com 18 anos, 6 anos após seu pai ter ela deixado lá, mas partir do abrigo não foi fácil, pois agora ela estava à mercê do mundo e sem saber o que fazer. Sendo mandada para um pensionato, um colégio semelhante ao internato, a jovem continuou por lá até os seus 20 anos, quando conseguiu um trabalho em uma cafeteria. Ela não preparava os cafés, na verdade, Gabriela tinha uma voz bonita e havia sido contratada como cantora na cafeteria. Ela passava seus dias cantando músicas conhecidas da época, como Coco Coquico e Cuicuavo Coco. Inclusive, a história por trás do nome Coco Chanel já pode ser contada aqui. Chanel é o sobrenome que Gabriel herdou do seu pai, e Coco é em homenagem a essa música que ela cantava quase todos os dias na cafeteria e que se tornou seu apelido. Fora esse trabalho de cantora, ela investiu em começar a trabalhar como costureira, o que lhe rendeu muito conhecimento e aprimoramento na parte da moda e das vestimentas, fazendo com que ela se apaixonasse pela área. O início do surgimento da marca Coco Chanel Desde cedo, Gabriel sonhava em conquistar o sucesso e se tornar famosa. Dessa forma, nenhum de seus trabalhos, seja como costureira ou cantora, eram o suficiente para ela. A jovem queria conhecer um mundo e possuir grandes conquistas, queria ter fama e dinheiro. Mesmo que esse seu sonho parecesse distante, a sorte começou a brilhar para Gabriel. Durante um expediente de trabalho na cafeteria, Gabriel conheceu Etienne Balzane, um militar e filho de pessoas muito influentes no mundo da moda e da autocostura. Ambos se apaixonaram e logo Etienne convidou Gabriel para morar junto a ele em um luxuoso castelo de sua família. É claro que Gabriel aceitou sem hesitar. Gabriel bonjour Chanel, uma mulher inteligente Gabriel viveu em uma época muito machista e com pensamentos conservadores, o que gerava muita pressão e julgamento em torno das mulheres da sociedade francesa. Mas Gabriel estava à frente do seu tempo, não apenas por ter criado a marca Chanel, mas por ser ousada, sedutora e possuir ideias e ideais bem estabelecidos acerca do que ela desejava para sua vida e sua carreira. Esse temperamento da jovem foi decisivo para ela se tornar a mulher que foi responsável pela criação da Coco Chanel. Gabriel e o militar Etienne viveram uma união estável e duradoura. Porém, assim como seus pais, Gabriel nunca oficializou um compromisso sério com ele. Mesmo que fosse julgada por isso, ela não se importava, pois pensava mais em seu futuro do que nos julgamentos alheios. Outro fato bastante chocante para a época é que Gabriel possuía alguns amantes. Mesmo que fosse comum os homens terem amantes, as mulheres eram reprimidas a não terem. Entre os amantes de Chanel estava Arthur Capel, um jogador de polo também conhecido como Boy Capel, que inclusive dizem ter sido o grande amor da vida de Gabriel. O primeiro empreendimento de Gabriel Bonheur Chanel Mesmo que não se tenha certeza se Capel foi ou não o grande amor da vida de Chanel, pelo menos temos a certeza de que ele foi fundamental para ajudar na criação dos primeiros empreendimentos da Gabriel. Arthur Capel emprestou uma boa quantia de dinheiro para a jovem conseguir abrir a sua primeira loja de chapéus em Paris. Sua loja de chapéus possuía um estilo minimalista de acessórios, o que rapidamente chamou a atenção da alta sociedade parisiense, que viu em seus modelos muita classe e glamour. A partir disso, Gabriel se tornou uma grande empresária e começou a engatinhar na criação da Coco Chanel. Após quatro anos com sua loja de chapéus, Gabriel arrecadou dinheiro suficiente para abrir mais duas boutiques, uma em Paris mesmo e a outra em Deauville, mostrando que ela estava crescendo e ficando cada vez mais popular. Já por volta de 1920, Gabriel conseguiu adquirir um ponto comercial na badalada Rua Cambon, que permaneceu por anos sendo o número 21, mas que depois se mudou para o número 31. Em 1921, houve o grande lançamento, que faz sucesso até os dias atuais, o famoso e desejado perfume Chanel No.5. Inclusive, aqui mora outra curiosidade. O perfume foi declarado número 5, pois esse é o número que Gabriel considerava seu número de sorte. E realmente, ela teve muita sorte com esse lançamento, pois foi um grande sucesso. Uma nova era para as mulheres francesas Após Gabriel começar a construir a Coco Chanel, houve uma grande mudança na moda feminina da época, e a marca dela contribuiu de forma positiva para essa mudança. Assim, a estilista gostava de investir em um estilo mais minimalista, porém com muita elegância e sofisticação. Ela deixa de lado a extravagância, pois acreditava ser um estilo muito poluído e saturado para a época. E Gabriel estava certa. As mulheres queriam algo mais leve e mais clean para usar no seu dia a dia, porém que mantivesse a elegância. Por isso, ela começou a substituir os desconfortáveis corpetes por peças retas e leves, que eram confortáveis e mais dinâmicas. Os vestidos armados e cheios de camadas foram substituídos pelos de caimento reto ou colado ao corpo, sem camada alguma. E assim nasceu uma nova era, que Gabriel teve a honra de participar. Aqui mora outra curiosidade. Gabriel adorava as roupas femininas com estilo masculino, o que novamente gerava julgamentos e críticas. Mas com seu grande sucesso, a jovem não se preocupava. E sabia que fazia de tudo da maneira correta para agradar a si mesma e ao seu público. As guerras mundiais e a interferência na vida de Gabriel Bonhour Chanel Durante os anos de guerra, a estilista precisou fechar as portas de seus empreendimentos em 1939, pois a Segunda Guerra Mundial gerou muitas mudanças para o mercado e para o trabalho empreendedor na época. Mas o principal motivo para Gabriel ter fechado as portas de sua empresa foi porque ela queria se refugiar no momento da guerra, e para isso foi para a Suíça. Gabriel foi apontada como cúmplice de muitos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, o que novamente gerou muitas polêmicas e críticas em cima da jovem. Após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente em 1950, as tendências extravagantes voltaram com tudo ao mundo da alta costura, principalmente com o surgimento da marca Dior por volta de 1946. Mas mesmo com isso, Gabriel continuou com seu estilo minimalista, e conseguiu voltar a fazer sucesso no mundo da moda, mostrando que tem espaço para todos os estilos. Os últimos anos de Gabriel Bonhour Chanel Gabriel Bonhour Chanel, por incrível que pareça, morreu sozinha, e bem longe da fama que ela possuía. Sua morte se deu em um quarto de hotel em 10 de janeiro de 1971, aos 88 anos. Em algumas biografias de Gabriel consta uma informação interessante, de que uma camareira havia dito que o fim da vida dela até poderia ter sido solitário, mas jamais sem luxo. Atualmente, a marca Coco Chanel é conhecida e desejada no mundo todo, porém poucas pessoas conhecem a grande mulher que existe por trás dessa criação. Foi preciso muita força para conquistar tudo o que ela conquistou. Então, se você gostou de conhecer a história de Gabriel Bonhour Chanel e descobrir como que a marca Coco Chanel surgiu no mundo, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder outros vídeos como este. Além disso, deixe nos comentários qual outra história de sucesso você quer conhecer.